Quando entrou esta viola, a viola 2, certo? Então, o que tu vais agora fazer é que vais pegar nestes dois e vais multiplicá-los por, primeiro, duas vezes, que é para fazer estes quatro compassos, e depois, quatro, portanto, duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, mais os quatro compassos que vêm daqui. Desde o início da minha carreira, que eu defendi muito a possibilidade da mistura de vocabulários e de ser extremamente flexível. Os Passos Estão Estragados é um texto que está na boneca de Coscosca, no livro Boneca de Coscoscas, do Afonso Cruz. Nesse mesmo livro, há uma secção fantástica em que ele descreve a relação entre Moisés e os seus fiéis, quando ele tenta fazer uma revolução e o povo acorrentado diz mas porquê é que nós temos que te seguir? Sim, liberta-nos das correntes, mas nós até agora comemos pouco, passamos fome, mas ao menos comemos qualquer coisa. O texto fala destes pássaros que cantam em silêncio e que estão estragados porque não conseguem cantar e estão todos enfiados em gaiolas. E também há uma coisa no livro em que ele diz é um pouco como abrir-se a gaiola para o pássaro e o pássaro não sai da gaiola, não foge, fica enfiado na gaiola. E eu lembrei-me que, ou criei uma outra metáfora, se nós estivermos num espaço completamente isolado e fechado, uma forma de estarmos sempre livres é fazendo som. Deve ser a única maneira, a única, sei lá, fonte que atravessa qualquer coisa. Vamos imaginar, agora isto, fecham-me aqui em quatro paredes e tal, e eu não vejo ninguém, tudo escuro, não é? Os sentidos ficam completamente omitidos e depois eu faço, ah, pronto. E eu acabei de criar ali uma relação de liberdade. A CIDADE NO BRASIL 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 A principal reflexão que eu fiz para este disco baseava-se, para já, numa pergunta feita pelo Rob Riemann, num livro que se chama A Nobreza do Espírito. Não posso citar, porque não sei de cor, mas é qualquer coisa de género. Como é que o povo luta pela liberdade se não compreende a sua liberdade? E eu julgo que, neste momento, as pessoas não compreendem o que é a liberdade, nem sequer a trabalham. Considerando que isto é tudo um resultado da incapacidade do humano em lidar com a revolução tecnológica, com a mudança dos tempos, comecei também a insurgir sobre a questão do espaço público e do espaço privado nos dias de hoje. Onde é que tu tens exatamente espaço privado e espaço público? Quando tu entras em tua casa, que supostamente é o teu espaço privado, em que poderias-te considerar extremamente livre, e depois, na tua inocência, vais para o Facebook dizer ah, eu tal, assim, coisa e diferente. O desassossego atingiu um limite tal em que eu senti que tinha que nitidamente reagir ao que se passa à minha volta. E, portanto, o disco é de indignação e é de revolta. Sendo que é interessante porque a revolta não acontece a berrar, acontece num modo muito mais contemplativo e negro. O disco não é lá muito positivo, mas, pelo menos para já, não é, digamos, o teor emocional é pesado, mas nós vivemos um período obscuro. As pessoas é que não notam porque têm Facebook. este processo de pré-produção é muito gratificante porque eu posso experimentar à vontade e, em vez de ter aquela hipótese de, bom, já fiz a obra e depois, passado meio ano, estou a ouvir a obra, devia ter feito isto de outra maneira, mas, bom, a paciência está feita. Aqui, apesar de tudo, esta relação fica um pouco mais curta porque eu já faço essa avaliação crítica no dia seguinte. A única coisa que eu tenho de definitivo para já é a participação do Ricardo Seissa, do Paulo Mendes como, digamos, curador, à ajuda do Pedro Mastor, produção executiva da Jack Records, aí é uma dedicatória porque o disco é dedicado ao Eduardo Sardinha. É isso. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL